Olá pessoal, vamos falar do Outubro Rosa? A importância do Outubro Rosa é um movimento que nos conscientiza sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Deixa-me compartilhar algo profundo e fundamental com você. A vida, a nossa vida, tem suas origens em fontes sagradas. É como se fossem portais abençoados pelos quais Deus, nosso Criador, concedeu a maravilhosa dádiva do amor. O útero, esse espaço que pousa com dor ao entregar a criança ao mundo, é o primeiro passo na jornada a nos impulsionar para fora e nos entregar para a vida. As mamas, de onde emana o sagrado leite materno, prepararam nosso corpo para o mundo que nos aguardava. O Outubro Rosa é um movimento global que nos encoraja a nos cuidarmos, instituições, ONGs e pessoas que se unem para conscientizar sobre o câncer de mama. Isso inclui nos olharmos no espelho, tocar nossas próprias mamas e nos cuidar com amor. A prevenção envolve mamografias, atenção médica e hábitos saudáveis. Esta é uma jornada de compaixão e esperança. Não apenas estatísticas, mas histórias de mães, filhas e amigas que buscam saúde e bem-estar. Ao participar do Outubro Rosa, você se torna parte de algo maior, contribuindo para a redução da mortalidade e da melhoria da qualidade de vida das mulheres. Abraçar o Rosa é abraçar a vida com gratidão. Junte-se à Vega Produtora, Negra Faceira, Programa Pé na Estrada com Drica Schumacher, Tatianise Bonfim, a talentosa artista Edineia Barreto, a incrível rusa Minnie Mouse, a inspiradora Selena Oliveira e muitos outros amigos comprometidos nesta nobre causa. Juntos, somos mais fortes! Legenda por Sônia Ruberti